Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do Warforskyz aqui no canal do Wacky, mais prazer ter vocês comigo. Galera, coisa tá feia, coisa tá feia, no último episódio nós fomos atacados por Chiefs, na verdade, que não é tão perigoso, mas já traz problema. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou resolver, tentar resolver isso, não sei se vai resolver, vem comigo. Galera, antes de mais nada eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra vocês. E não se esquece também de me seguir lá no meu canal de programação, link tá aí na descrição, pessoal. Tem muito conteúdo sobre programação, desde conteúdo pra mais iniciantes, tanto conteúdo mais avançado, e eu também falo de vários frameworks e ferramentas que você usa aí no seu dia a dia como um programador profissional, tá? Dá uma olhadinha lá porque vale muito a pena, tem muita coisa legal. Agora, uma outra coisa que eu quero te contar é que já já eu vou abrir as inscrições para o curso do Zero Programador. Logo depois da semana Full Stack que tá rolando nesse momento lá no canal, tá? Essa semana aqui nós estamos construindo uma aplicação Full Stack completa. Basicamente, estamos replicando o Twitter, pessoal, então é uma coisa bem interessante. Se você tem interesse em saber como que faz isso, o cara dá uma olhadinha lá que vale a pena. E logo depois que a semana acabar, eu vou abrir o curso do Zero Programador, uma turma, a primeira turma desse ano de 2024. Se você estiver inscrito aqui na lista de espera, você vai receber essa notícia em primeira mão e aproveitar os primeiros descontos, os primeiros preços e tudo mais, pessoal. Além disso, quero te contar que esse aqui é um curso onde eu reúni toda aquela experiência que eu adquiri nos meus 20 anos de carreira aí, justamente colocando toda a parte teórica que você realmente precisa saber nesse curso, mas aquela parte técnica, aquela parte de frameworks e ferramentas que você precisa saber também para se dar e sair na frente dos seus concorrentes aí no mercado de trabalho, tá certo? Dá uma olhadinha porque vale muito, muito a pena mesmo, tá galera? Galera, vamos lá. Vamos continuar a nossa campanha? E nesse momento, tá? O que que acontece? Nós temos Tiffs nos atacando e esses Tiffs, inclusive, já passaram essa ponte. E o maior problema é que essa ponte, ela já foi trigada, tá? Esse cara aqui, o Tui, ele acabou de trigar essa ponte, tudo bem? Por que que eu tô dizendo isso, pessoal? Com certeza eu vou perder esses itens que tá aqui, repara, tem muito item aqui, vou perder todos eles, com certeza, tá certo? E além disso, além de eu perder todos esses itens, o que vai acontecer é que esses caras já estão dentro do forte. Qual que é a minha ideia aqui, pessoal, pra ser muito sincero, tá? A minha ideia é pegar o Waka e pegar o, acho que o Vladimir, deixa eu olhar aqui, é o Vladimir, exatamente, e pegar o Vladimir aqui, que tem uma picareta também, ambos estão armados, né? Eles estão com picaretas na mão, apesar de picaretas de cobre, mas pelo menos já é algum tipo de arma pra lutar contra esses caras, tá? No último episódio nós já vimos que eles não têm armas, eles até têm armadura, eles estão vestidos ali de couro e tudo mais, então é como se eles estivessem completamente sem armadura também, mas o fato da gente ter uma arma contra eles pode ser a solução aqui. Então, galera, o que que eu vou fazer? Justamente porque essa ponte aqui também a gente ainda não linkou ela, né, pessoal? Isso é um problema nosso. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só. Vamos lá, vamos montar um squad aqui, vamos vir aqui. Eu preciso de um Militia Command primeiro, então, olha só. Vamos aqui no Militia Commander, já vamos colocar o Waka aqui pra ser o Militia Commander desse lugar. Tá? Perfeito, legal. Então, agora eu posso criar um novo esquadrão. Vamos criar um esquadrão sem uniforme por enquanto, tudo bem? E aqui vamos adicionar justamente... Ah, o Mate, ele tá com alguma coisa na mão também, tá vendo? Bota o Mate aí, então, já que ele tá com a picareta na mão aparentemente. Bota você... E bota o Raul também, que tá com um Bolt na mão, né? Acho que isso tá ok. Perfeito, legal. Vamos aqui agora, deixa eu clicar aqui, deixa eu colocar aqui em equipamentos. Aqui nos equipamentos, eu vou adicionar um novo tipo de uniforme. Eu quero qualquer tipo de armadura, qualquer tipo de handwear, qualquer tipo de leg, qualquer tipo de handwear, qualquer tipo de foot. Shield não. Na verdade, qualquer shield. Individual Choice aqui para o tipo de arma também, tá certo? Então, é isso. Isso aqui eu vou colocar de F1. É só teste isso aqui, tá pessoal? Vamos atribuir uniformes. Vamos colocar os F1 aqui. Perfeito, tá ótimo. Ok. Legal. E agora, pessoal, eu vou selecionar esse esquadrão. Eu vou clicar aqui no comando de kill. E vou clicar nesses caras. Vamos confirmar. E é isso, tá? Ah, talvez a gente perca nós aqui, tá? Talvez a gente perca nós aqui. Mas é melhor do que deixar esses caras entrarem, roubarem crianças e fazer o Zetelo aqui dentro. Tudo bem? Se você não conhece a expressão Zetelo, é porque você não é goiano, com certeza. Vamos lá, pessoal. Que isso? Foi muito rápido. What the hell? Realmente foi jogado para lá. Esse cara tá entrando. O Akata Health. O cara tá muito rápido. Como que passa de coisa a coisa? Deixa eu ver, pessoal. Dá um segundo. Pessoal, realmente não entendi aqui como que se faz, tá? Os Goblins aparentemente estão lutando. O Akata lutando. Ele... O Akata morreu. Não, não morreu ainda. Ele tá lutando aqui contra esse Goblin. Sangue para tudo quanto é lado. Aparentemente ele acertou o Goblin. O Akata bem. Acertou o Goblin de novo. Acho que o Goblin agora vai morrer. Acho que o Goblin... Um peda... O Akata arrancou um pedaço dele aqui. O Akata Health ainda. O Goblin tá correndo desesperado. Morreu. Ok. Os outros Goblins... Morreram? Cadê o Vladimir? Oh, no. Acho que perdemos o Vladimir. Wood Cutter. Tá. Deixa eu achar os outros Goblins. Cadê os outros Goblins? Tem um Goblin aqui. Não well. Tá cansado, inclusive, diga de passagem. Vamos ver se a gente acha o outro. Cadê o outro Goblin, galera? O outro Goblin sumiu. Não tenho a mínima ideia onde o outro Goblin foi parar. Deixa eu achar aqui rapidinho, pessoal. Pessoal, o outro Goblin tá aqui, ó. Tá vendo? Opa. Cliquei aqui no lugar errado. Deixa eu colocar isso aqui de novo. Ele ainda tá com o comando Kill Goblins. Eu vou acompanhar esse Goblin aqui pra ver se a galera vai pegar ele. Ele tá descendo. Correndo atrás da... Dos anões. Meio a... Aterrorizado. Me sem saber o que fazer. Cara, cadê a milícia? Milícia não deveria estar atrás desses caras? What the hell? Sério? O que vocês estão fazendo da vida? Mata esse cara aqui. Deixa eu achar o outro Goblin agora. Eles já se perderam. Já não sabem cadê o cara. Os caras. Vou ter que achar eles. Ok. Achei. Inclusive, o Vladimir, ele tá brigando aqui, galera. O Vladimir, ele tá brigando. Ele tá cansado. O outro Goblin está inconsciente. Ok. Então, de fato, agora só falta esse Goblin aqui, né? Vamos acompanhar ele. Vamos ver quando que o esquadrão vai conseguir achar ele. Ele foi fazer zoeira. Soltou meus porcos. Obrigado, Goblin. Isso é muito legal, viu? Ele tá... Tem alguém brigando com ele, na verdade. O Astest... Astalud Carpinteiro aqui tá brigando com ele. Ele tá cansado, inclusive. Olha só. Ele já tomou uma porrada. Tomou outra. Tá sangrando agora. Quem tá brigando com ele é o Aquinha. Uou! O Aquinha tá brigando com ele. Tomara que o Aquinha já tá inconsciente. Ia ter um monte de gente brigando com ele. E morreu. Ok. Perfeito. Poderia ter sido bem pior, pessoal. Pra ser muito sincero, tá? Pra ser bem sincero, poderia ter sido muito pior. E as coisas poderiam ter sido muito mais exastrosas do que isso, tá? Tem que tomar mais cuidado em relação a essas coisas aqui. Cadê o outro Goblin? O outro Goblin foi ali embaixo, né? E sangue aqui, anjoeira pra tudo quanto é lado. Ah, cadê o outro Goblin? Tinha morrido em algum lugar. Acho que foi mais embaixo ainda. Mais embaixo. Foi por aqui, né? Mais... Ok, pronto. Ok. Vamos também estravar essas coisas aqui. Perfeito. Vamos pegar o corpo. O corpo eu quero fazer isso. Por favor. Aqui tem um monte de tranqueira. Meu Deus. Tem até comida aqui também, ó. Tá vendo? Comida, só zoeira, health, etc. Deixa eu dar desbender nesse... Nesse esquadrão aqui. Pronto, ok. Com certeza, não foi o melhor jeito de tratar com Goblin aqui, né? Eu quero pegar isso aqui e vamos dar um pull de level o mais rápido possível. O que mais, pessoal? Inclusive, nós temos que repensar essa trap, né? Isso aqui mostrou como que ela tá ineficiente por enquanto, né? Você, o corpo, eu também quero que seja jogado fora. Tá bom, ok. Deixa eu só garantir que esse corpo aqui também já esteja pra ser jogado fora. E isso aqui também vai ser jogado fora. E isso aqui também vai ser jogado fora. Perfeito, ok. Thank you. Alguém puxa aqui pra abrir esse lugar. Eu perdi os itens, né? Yep. Perdi os itens que estavam aqui. Que estavam na ponte. Eu ativei a ponte, então os itens evaporaram. E é isso, né, galera? Bom, pelo menos não perdemos nenhum anão. O que seria bem desastroso. Bem catastrófico, pra falar a verdade. Esse aqui é a... Last Bridge. Pronto. Vamos linkar isso aqui. Com você. Perfeito, cara. Perfeito. Agora sim. Deixa a galera fazer a limpeza pra gente se livrar dessas coisas aqui. E veio só a zoeira, né, galera? Tá bom. Tiffs. Galera brigando. Os barrels. O que? O que? O masterwork desses caras foram perdidos? Vezes 12, vezes 5. Ah, são os itens que os Goblins tentaram carregar, né? Foi os itens que os Goblins tentaram carregar. Eu espero que a gente já tenha resolvido isso, inclusive. Olha só. Aqui tem um monte de tranqueira. Ué. Na real, não sei. Cadê os itens, não? Aqui, talvez? Aqui tem só umas tranqueirinhas. Ah, não tem nada de mais. Sinceramente, não entendi. Onde estão as coisas, não, galera? Mas ok, a galera tá carregando as coisas pra cá, né? Perfeito. Deixa eles trazerem o restante da sujeiraiada. Porque eu quero justamente... O que que tá rolando? Uma caravana acabou de chegar. Sério. Tá bom. Suryan se tornou o Mayor. Sério? O Suryan agora virou um nobre. Exatamente, ó. Ele virou um nobre. Ele tá demandando tudo aqui que ele possa ter direito, tá vendo? Ele quer um dining room. Ele quer um quarto. Ele quer chasses. Ele quer um monte de tranqueira aqui, galera. Meu Deus. Tinha que ser o Suryan, mesmo. Muito bom, galera. Deixa eu ver. Inclusive, vamos ler aqui. O que que o Suryan valoriza, o que que ele precisa, etc. Primeiro, ele quer um quarto de estudo, urgentemente. Vamos ver o que mais, pessoal. Olha só, pessoal. Ele tem um bom senso de analítico. Ele tem bons sentidos de empatia. Ele é muito bom com intuição. É muito intuitivo. E muito bom com as palavras. O que faz sentido dele ter sido se transformado aqui no prefeito, né? Mas ele é ruim de foco. Ele tem péssima habilidade em gerenciar e entender as relações sociais. E também tem um senso espacial, tipo, catastrófico. Bem ruim, né? E basicamente isso. Esse aqui é o Suryan. Interessante. Vamos ver quais habilidades que ele tem aqui. Ele gosta de ser Tanner, aparentemente. Ele não adequa Tanner. Todo o resto ele tá aprendendo. Então, isso tá ok. Não tem habilidade de combate nenhuma. Ele tem um bom social, na verdade. Ele tem ótimos socials, pra ser muito sincero. Deixa eu ver se ele tem mais alguma habilidade interessante aqui. Ele é um bom dançarino. Um dançarino ok. Um ótimo poeta. E conhecimentos. Ele sabe alguns poemas. Algumas formas de música aqui. Coisas desse tipo. Interessante. Esse é o nosso mayor dessa vez, tá, galera? Deixa eu tirar toda essa tranqueira aqui. Vamos aqui agora. Eu vou precisar mover os goods pra cá. Tomara que eu ache os nossos finished goods. Finished goods aqui. Mais facilmente. Aparentemente, ainda não, né? Cara, por que esses caras não estão colocando em bins? Tá foda, viu? Tá complicado. Tudo bem. A gente vai ter que carregar de um em um aqui de novo, galera. Vamos lá. Ok, pessoal. Ordem dada. Dessa vez, a gente tá trazendo só 100 itens pra cá, né? Já que a gente quebrou todos os outros itens. Enfim, né? Elis, o arilis. Vamos aqui nisso aqui. Eu gostaria de proibir a passagem aqui rapidamente. Eu gostaria que alguém não fizesse link, mas sim puxasse isso aqui rapidamente pra gente subir com esses itens aqui, por favor. Ok. Thank you. O deliver novamente. One. Ok. Thank you. Perfeito. E agora, a gente habilita essa passagem aqui de novo. Perfeito. Você... Tá. É um peixe. E você... É você. Ok. Tem um monte de gente aqui que estão bravas, estão tristes, estão chateadas. A gente precisa dar um jeito melhor nisso, tá, pessoal? Enquanto isso, deixa eu olhar aqui rapidamente. Diplomacia. A gente já vai olhar. Pera aí. Tem uma picareta jogada aqui. Isso é ruim. As coisas estão muito jogadas aqui. Eu não sei o que tá rolando. Meu Deus, tem coiote aqui também. Eu te falava. Corpo mutilado, coiote. Joga isso fora, por favor. Thank you. Seria bem importante a gente olhar se essa zona aqui, ela tá com mil e cem só de coisa ainda, tá vendo? De valor. A gente precisa encher ela melhor aqui de valor. Então, pra isso, galera. Vamos lá. Vamos colocar algumas... Cadê? Quero colocar mais algumas estátuas desse lado aqui, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais estátuas, skip building, por favor. Mais outra aqui e outra aqui. Legal. E eu vou fazer a mesma coisa, colocar furniture aqui do outro lado, nessa mesma altura, por esse lado aqui. Vamos de chalk. Não quero dessas cores. Gostaria de chalk. Tá. Vamos tentar utilizar o mesmo material aqui. Chair. Tem chalk. Tem chalk. Tchau, perfeito. Então, isso aqui já ficou, ó. Já deixou legal. Além disso, eu vou pedir engraves nessas zonas assim. Pode ser. Engrave aqui. Aqui e aqui. Vem como aqui. Aqui e aqui. Legal. Acho que isso aqui vai dar... Vai subir bem o valor aí. Legal. Perfeito. Ok. Então, o Suryan foi lá se apresentar e tal. Não tem muita informação pra ser compartilhada. Aparentemente, isso aqui é uma caravana que tá chegando agora. Será que são elfos? Provavelmente são elfos. Quando é assim, com certeza são elfos. Eu não reparei quem são, mas quase certeza são elfos. Só pelas coisas aqui que eles estão trazendo, provavelmente. Vamos pedir algumas coisas aqui pra eles. Cara, eu nem quero pedir nada, não. Tô com preguiça pra ser muito senhora. Traz Iron Bar. Iron Bar pode ser. Basicamente Iron Bar já é o suficiente. Steel também, caso vocês tenham. Stone Block. Traga. Traga. Cadê? Chest. Stone Block. Chest Block. Cara, eu tô cego? What the hell? Ou vocês não têm chest. Talvez vocês não tenham. Shirt, na verdade. Shulk também pode ser. Seeds eu quero. Plump Helmets, com certeza. Pigtails. Pode trazer um pouco de tudo. Provavelmente eu vou comprar tudo. Envy Weapons. Tudo o restante aqui. A gente não quer nada. Carne. Plantas. Pode trazer Plump Helmets. Stones. Eu não quero nenhum stone. Cages também não quero. Cara, basicamente isso. Tá? Basicamente isso. Loaf. Traga. Traga Threads. Não. Na verdade não traga mais nada. Só isso já é o suficiente. Ah, isso aqui é tudo bem. Ok. Isso aqui é tudo bem. Play também, se você tiver. Pode trazer. Perfeito. Ok. Só isso. Ele... Isso aqui é as coisas que eu pedi, né? Então o preço vai subir. E eles estão pagando bem por coisas do pé, né? Por calçados ali. Se nós tivermos alguns aqui, eles vão pagar bem. Ah, eu não tenho. Felizmente não tenho, meu querido. So sorry. Ok. Os itens estão sendo movidos pra cá. 106 itens ainda sendo movidos. A galera tá fazendo um monte de tranqueira, né? Um monte de tranqueira. A galera brincando. A galera jogando. Só não tem uma galera trazendo coisas, né? Que é o mais importante. Vamos lá. Goods. Perfeito. Bins. Ok. Ah. Aparentemente essas coisas aqui ainda não foram movidas. Cara, o que esses caras estão fazendo? O Atahel. O que vocês estão fazendo, cara? Eu preciso de Bins aqui também. Deixa eu vir nesse Stockpile aqui. Eu vou setar isso aqui para... 20 Bins. 30 Barrels. Done. Ok. Afinal de contas, eu preciso começar a usar caixas de outras coisas em outros lugares, né? Senão não adianta nada. 50 Barrels. O que é isso? Ok. Mais Barrels. Tá. Eu provavelmente preciso de mais Bins. Então... O Dime Bean. Vamos fazer mais alguns aqui. Thank you. E eu gostaria de fazer mais 150. Pronto. Faz aí. Aparentemente a quantidade que eu tenho não é o suficiente. Tem que trazer a galera para cá. Perfeito. Vamos ver se agora a galera está trazendo coisas para cá. Não. 106 itens ainda sendo trazidos. Ok. Vamos esperar. Cara, o Surya acabou de se tornar o Liação. O prefeito. Ele já está mandando a gente construir certas coisas aqui. Já tem um mandato. Deixa eu achar onde ficava esse mandato, pessoal. Me dá um segundo para achar isso aqui. Olha que legal. Ele está mandando a gente fazer Coins. Tá. E Coins é um problema. Porque para Forge... Coins é Forjado, se eu não me engano. É Mint, na verdade. Mas para fazer isso, nós temos que ter Barra de alguma coisa. Se eu não me engano. Deixa eu até descobrir isso aqui, pessoal. Isso aqui vai ser importante para a gente. Nós vamos fazer isso no Metal Smith, não é? Não é isso? Pode ser, por exemplo, de ouro. E aqui nós teríamos Mint Coins, certo? Aqui. Mint Gold Coins. Exatamente. Ok. Então, eu tenho que achar os blocos. Na verdade, não são blocos. Eu quero achar as barras. Barras. Eu tenho barra de ferro. Eu tenho aço. Eu tenho o Pig Iron. E eu tenho o Lead. Eu tenho o ferro. Tá bom. Então, aqui, pessoal. Eu vou adicionar aqui, justamente... Cadê, cadê, cadê? Other Objects. Iron. E eu vou pedir aqui um Mint Iron Coins. Porque o Suryan está pedindo. Basicamente isso, tá? Senão, ele vai ficar putaço. Vai começar a bater na galera. Daqui a pouco, ele já vai ficar chateado. Porque a gente não está dando o quarto que ele está pedindo. Eu não estou cuidando disso. Cara, 106 itens. O que meus anões estão fazendo? Todo mundo socializando. What the hell? Cara, o pior é que está todo mundo socializando. O pior é que está todo mundo socializando agora. Todo mundo resolveu vir na tabela. E aí? Será que eu vou fazer, galera? Vou encerrar esse episódio. O episódio já ficou longo. Nós destruímos os Thieves. Nós passamos por várias coisas aqui hoje, né? Olha a zoeira que está aqui. Meu Deus. Os caras não estão fazendo aqui. Tem que fazer. Tem Leather Gloves aqui. Tem mais sujeira. Meu Deus do céu. Eu vou encerrar esse episódio. Tá? No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha, galera. Mais que pra vocês comerem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.